Olá pessoal, seja bem-vindo pessoal do canal Dica e Dinheiro Quero trazer uma dica muito importante para vocês aqui Eu quero ensinar para você que ainda não sabe como baixar vídeo do Facebook no seu computador Mas antes quero te pedir se esse vídeo foi bom para você, foi útil para você Deixe o seu like aí, curte o vídeo, deixe o seu comentário Deixe as suas dúvidas aí no canal para estar no crescimento do nosso canal Você vai estar nos ajudando Então vamos ao vídeo Você primeiro vem aqui, você abre uma aba aqui E cola esse link que eu vou deixar na descrição do vídeo aí Abre esse site aqui É rapidinho Abriu esse site, você volta aqui no vídeo do Facebook Clica com o botão direito no meio do vídeo, mostrar o URL Seleciona o URL Copia ela ou dá o Ctrl C Vem aqui no site que você abriu Cola essa URL aqui nessa barra de pesquisa Clica nessa seta verde aqui E aí vem aqui em baixar MP4 Já está direcionando para a página do vídeo Você vai ver aqui no vídeo Aí você vem aqui no vídeo Ele vai estar funcionando Você desliga ele Clica no play e desliga E vem aqui, clica com o botão direito de novo E vem salvar vídeo Ou então vem nesses três pontinhos aqui Em alguns computadores Em alguma opção aí Vai aparecer uma setinha aqui Você clica na setinha Se não tiver tem esses três pontinhos Você clica nos três pontinhos Fazer download E já está fazendo o download do vídeo Pode ver aqui no canto esquerdo do computador E já está fazendo o download do vídeo E é isso aí galera Se o vídeo foi bom para vocês Deixe aí o seu like Não esqueça de deixar o seu like Para estar me ajudando E inscreva-se também aí no canal Você está nos ajudando E tenha muito sucesso